Questão número 5 Consideremos dois blocos A e B de massas respectivamente iguais a 20 kg e 10 kg inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem atrito, encostados um no outro. A partir de determinado instante, aplicamos ao bloco A uma força constante F de intensidade F igual a 60 N, como mostra a figura. São dados g igual a 10 m por segundo ao quadrado, senθ igual a 0,40 e cossenoθ igual a 0,90. Calcule as intensidades. Letra A, da aceleração do sistema. Letra B, da força exercida pelo bloco A sobre o bloco B. Letra C, das forças normais exercidas pelo plano horizontal sobre os blocos A e B. Vamos então à solução da questão número 5. Nós temos dois corpos A e B de massas de 20 e 10 e uma força F aplicada ao bloco A. Essa força forma um ângulo co-horizontal, seno é 0,4 e o cosseno é 0,9 do ângulo θ. E a gravidade vale 10. Ele pergunta na letra A a aceleração. Bom, como é que nós vamos encontrar a aceleração? Primeiramente, nós temos que isolar os corpos. Essa é a primeira função da questão. Então, isolando os corpos, nós temos aqui o corpo A, certo? Desenhado separadamente. E aqui, desse lado, o corpo B. Ok? Bom, vamos observar qual é a primeira força que nós temos que desenhar. Já está na questão, é a força F. Ela está inclinadinha assim, ó. Mas isso não é problema algum para a gente. A gente sabe que tem que decompor, então, essa força F em dois eixos. Y e X. Ok? Aqui está o ângulo θ. E aqui está a força F. Ok? A força F está aqui. Bom, quais são as forças que eu tenho que desenhar? Nas duas eu vou desenhar juntinho. Tá ok? Nós temos o peso. Peso de A. Aqui, peso de B. Os dois estão apoiados. Os dois corpos, então, tem normal. Né? Só tome cuidado nesse momento agora, porque em um item da questão ele pede a normal em A e em B. Né? E nós temos um corpo encostado no outro. Logo, vai aparecer aquela força de A em B, aquela força de B em A, que é exatamente igual. Aqui é a força de B em A. E aqui, senhores, é a força de A em B. Elas são iguais em módulo, em direção, mas elas têm sentidos opostos. Repare lá em A, que eu tenho a força F e eu vou ter que decompor essa força no eixo horizontal e no eixo vertical. Repare que a componente do eixo X, ela tem esse sentido, ó. E ela é F com ângulo. Então, ela é F cosθ. Ok? Já a componente vertical, ela está para baixo aqui, ó. Acompanhando a setinha de F, ok? E essa componente, ela vale F senθ, porque ela não tem ângulo aqui, ó. Repare que aqui tem é com ângulo e aqui não tem é sem ângulo. Ok? Então, já fiz a decomposição. A partir daí, senhores, ele pergunta a aceleração do sistema na letra A. A gente vai ter que montar as equações da segunda lei de Newton para o corpo A e para o corpo B. Primeiro, vamos montar para o corpo A. Bom, na vertical, as forças se anulam. Só há movimento em relação à horizontal. Por isso, a gente já sabe, a gente já tem noção de que só essas forças da horizontal é que fazem movimento. Então, eu tenho para a direita F cos no corpo A, tá? E para a esquerda F de BA. Então, vai ficar F cosθ menos F de BA, porque F cos é maior do que F de BA. Isso tem que, porque o sistema se move para a direita, então é massa de A vezes aceleração. Já no corpo B, senhores, eu só tenho uma força empurrando o corpo B para a direita, que é F de AB. Essa força já é a força resultante em B, então é massa de B vezes aceleração. Reparem que eu tenho um sistema, ok? Esse sistema é bem simples de a gente resolver, é só a gente somar as equações e nós podemos cortar F de BA com F de AB, já que é uma menos a outra, na soma, fica um positivo e outro negativo. Bom, eu vou agora simplesmente isolar. F cosθ é igual a, já colocando em evidência, MA mais MB vezes a aceleração. Com isso, nós podemos calcular a letra A, que é a aceleração, ok? Bom, basta a gente substituir os valores. Vamos? Vamos lá. A força vale 60. O cosseno vale 0,9, ok? Isso é igual a massa de A, que é 20 kg, mais a massa de B, 10 kg, vezes a aceleração. Bom, 60 vezes 0,9, 54. Isso é igual a 30A. Jogamos o 30 dividindo, então a aceleração é igual a 1,8 m por segundo ao quadrado. Senhores, esse é o valor da nossa aceleração, é a nossa letra A, ok? Vamos à letra B. Na letra B, ele pede a força exercida pelo bloco A no bloco B, ok? Bom, nós podemos fazer justamente por F de AB igual a massa de B vezes a aceleração, ok? Então é só uma simples substituição agora, certo? Vamos lá. F de AB é igual a massa de B, que vale 10, vezes a aceleração, 1,8. Logo, F de AB é igual a 18 newtons, ok, senhores? Bom, e a letra C, ele pede as forças normais exercidas pelo plano horizontal sobre os blocos A e B. Então eu vou ter que recorrer à figura, né? Então lembrando lá da figura, nós temos... Eu vou começar pelo bloco B, né? O bloco B que é mais fácil. Porque no bloco B, na vertical, eu só tenho a normal de B igual ao peso de B. Então, essa é bem simples, porque peso é massa vezes a aceleração da gravidade, né? É mg, né? Senhores, então vai ser a massa de B vezes a gravidade. Então a normal de B, já que a massa de B é 10, então a normal de B é 100 newtons. Já no corpo A, no bloco A, nós temos um grande probleminha aí, né? Por quê? Porque no bloco A, nós temos duas forças para baixo e uma força para cima. Douglas, aonde? Bom, se você verificar no desenho, nós temos o Na que está para cima e para baixo, nós temos o peso mais a F seno de teta da decomposição da força. Ah, tá bom, Douglas. Bom, calculando o peso de A, massa de A vezes gravidade. Então vai ficar assim, ó. Normal de A é igual a massa de A vezes gravidade, 20 vezes 10 dá 200, ok? Mais a força, que é 60, vezes o seno de teta, que é 0,4. Senhores, 60 vezes 0,4, 24. Logo, a normal em A é 224 newtons, ok? Amigos, até a próxima questão. Um grande abraço.